Doteamento Canhema II, Diadema, São Paulo. Hoje, graças à arquitetura, temos aqui quase 100 famílias felizes. E se não fosse pelo projeto inspirado no conceito da lei da assistência técnica em habitação de interesse social, poderia ter sido bem diferente e essas famílias se somariam a tantas outras que não têm um lar saudável e digno. Mas não é esse o caso. Essa é uma história e tanto que teve a participação das arquitetas Renata Coradim e Fabrícia Zulim. A Associação Oeste de Diadema procurava um escritório de arquitetura que pudesse conduzir o projeto das casas com os moradores. Cada um já tinha o seu pedreiro. A gente estava tendo muita dificuldade para acompanhar todas as obras. Nesse momento que o CAL publicou um edital para incentivar projetos de assistência técnica habitacional. E o Canhema II foi selecionado. O que a gente queria? Uma casa arejada, clara. É muito ruim quando a gente entra numa casa. A escada é muito perigosa. Não tem iluminação. Quando eu entro aqui nas moradias, nas casas, eu já sinto uma diferença. Isso é fundamental. E hoje a gente tem o nosso conforto. Você saber que aquilo ali é seu. Um sonho que você realiza e é para a vida inteira. Ela acompanhou no início da fundação, que isso é o principal. E a gente tem certeza do que a gente está fazendo. Outras histórias como a de Canhema II podem se tornar reais por meio da assistência técnica em habitação de interesse social. Prefeitos e vereadores, o CAL acredita e quer colaborar na união de esforços da sociedade e do poder público para garantir à população de baixa renda o direito à moradia digna previsto na lei da Atis. Vamos juntos ser protagonistas de novas histórias? Eu duvido que tenha um aqui que diga que não está feliz de ter essa moradia. Seu lugarzinho para dormir. Seu cantinho para morar. E dizer assim, isso aqui é meu. E dizer assim, isso aqui é meu.